O que nós teremos que observar é no início da partitura, quais os sustenidos que nós vamos ter nessa música. Estão ligados? Qual é a ordem dos sustenidos? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Olhando na partitura a gente vai ver que não tem nenhum. Outra observação importante é ver que tem sete compassos em branco, observando que é compasso 4 por 4 e depois tem mais três tempos até que a gente entra. Vamos contar isso junto com a nossa trilha? Bora lá, vem comigo. Dois, três, quatro, compasso dois. Passo três, compasso quatro, cinco, seis, com sete, sete. Bora lá, vem com sete, 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 sete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um, dois, três, quatro, e um! Um, dois, três, um! Um, dois, três, quatro, e um! O ponto que a gente tem que observar no início da partitura são esses sustenidos, mas a gente tem que observar também a volta, que é no compasso 38, que volta para o compasso 25. Lembrando que as notas a partir da quarta linha são todas meio furo, né? O Ré é na quarta linha, depois dessas Mi, Fá, Sol agudos, são todos meio furo atrás. Bons estudos, boa música, valeu!